Sorteio de 3 facas Doppler's Factor New rolando pra vocês diretamente no Keydrop, o link tá na descrição pra participar. Bom, eu acabei de comprar essa luva aqui, a luva Vice in Minimal Air pro meu inventário do CS2. E eu tô a fim de pegar um skin pra combinar com essa luva do lado TR, que é essa Galil Sugar Rush. Eu acho que ela vai combinar mais do que a Galil que tá no momento no meu inventário, que é essa Rocket Pop. Top detalhe, no passado eu tinha uma Sugar Rush e vendi pra comprar exatamente essa aqui, que é mais barata, só que combinava mais com a outra luva que eu tinha. E de qualquer forma, eu tô me sentindo meio idiota, mas pra combinar agora com a nova luva que eu tô usando do lado TR, que é a Vice, eu vou pegar uma Sugar Rush, né? Na verdade, eu nem devia ter me desfeito dela no passado, devia ter deixado guardada. De qualquer forma, em vez de comprar uma, eu vou tentar pegar uma no Keydrop, assim eu consigo, talvez, fazer um upgrade por um lucro. Vamos descobrir se vai dar certo ou não, né? Eu tô com uma tática aí, é o seguinte, vou ter que pegar ela no upgrade, porque eu busquei aqui no Keydrop Sugar Rush, só dropa em duas caixas e só dropa em Minimal Air. O que significa que se a gente quer pegar no Factory New, a gente vai ter que dropar skins primeiro pra depois fazer um upgrade. E bom, tá rolando aqui aparentemente evento já da Black Friday no Keydrop, vamos dar uma olhada rapidinho, vamos fazer umas batalhas com essas caixas, já que são novas. E ó, clicando aqui, tá com o sisteminha bônus aí de evento, tá? De acordo com o tanto que você deposita, você sobe os níveis aí no evento. E você pode abrir daí essas caixas que você vai desbloqueando, basicamente a última, essa daqui que a gente tá olhando e tem chance de cair umas coisas boas, mano. Bom, então olha só, a gente tem essas quatro caixas novas aqui, vou fazer uma batalha com duas de cada aí pra começar, mano. E ó, vai ser meio que na bagunça aqui, primeiro a caixa de 38, depois a caixa de 37, depois a caixa de uma baralha de 10zão e finalizando a caixa de 250 reais, tá maluco? E ó, pra não ficar muito confuso, pra gente entender, primeiramente eu vou fazer um x1 aqui com o bot no modo clássico. Quero ver o que cada caixa aí pode dropar antes da gente fazer mais batalhas. Mas vamos logo abrir duas linhas de cada aqui só pra sentir como é que é, mano. Essa caixa média não dropou nada muito bom pra ninguém. Bora, a gente tem que torcer pra dropar coisa boa aqui. Essa já é uma caixa um pouquinho mais cara, né? Veio uma Desolate Space pra mim, pro bot veio uma Nightwish. Bora, coisa boa. Outra Desolate Space pra mim. Boa, Factor New. 130 conto, beleza, aceito. Agora é a caixa de 250 pila. Não é, beitei, beitei. É a última. Agora é a caixa barata, é a caixa barata. Não vai vir nada, beleza. Agora sim, agora é a caixa de 200 pila. Boa, beleza. É grana? Nice, a minha veio minimal wear. Acho que deu tudo certo até aqui. Boa, Alpes em Move. Nice, nice. Muito bom, muito bueno. E bom, se você quer aproveitar essa promoção de Black Friday aí, usa o código LOGIN pra participar dos sorteios que eu vou fazer em breve. E pra ganhar uns 10% de bônus aqui no site. Tá rolando aparentemente mais 15% de bônus no Skin Changer aqui ainda. A gente vai conferir isso depois, tá? Vou ver aqui o que daria pra trocar com essas skins que eu peguei. Mas ó, deixa eu abrir aqui essa caixa mais cara. Curioso, o que pode vir aqui, mano? A gente dropou quase 9, né? Então ó, tem coisa mais cara ainda. Pode vir a Vulcan, pode vir a M4 Arforos, essa M4-1S Imminent Danger, algumas faquinhas e até mesmo o Crimson Kimono. Na caixa de R$87, que a gente vai abrir mais dessa agora, a gente pode pegar também Alpes e Move, Lightning Strike e algumas facas. E na caixa de R$38, que a gente vai abrir mais umas também, podem vir esses itens aqui. Tem a Blue Fosfor aqui, mano. Ô, louco. Aí na moral, eu tô curioso pra ver se eu consigo dropar uma Blue Fosfor nessa caixinha de 30 pila, velho. Coloquei 7 aí no modo Underdog e começamos com uma Emperors. Não deu bom pra mim isso daqui, velho. Como assim, cara? Caixinha forte demais, tá maluco? Uma Emperors lá, só 70 pila. Pô, agora que eu liguei o modo Underdog, os bots não dropam nada de bom, né, mano? Não é sempre assim, velho. Opa! Calma lá, calma lá. Duas USP. Putz, velho, tô ferrado. Essa batalha aqui eu tô perdido já. Não tem como mudar isso aqui não, velho. Nossa! Dropei um M4-1S Imminent Danger ainda, cara. Me lasquei. Dropei muita coisa. Não podia ter dropado. Bom, não tô acreditando que eu tô com tanta sorte assim, velho. Eu vou abrir umas caixas de 80 pila, mano. E ó, deixei no modo clássico, porque se eu tô com tanta sorte assim, eu vou dropar mais skins boas aqui. Na moral, só confia. O foco é a gente fazer um upgrade pra Sugar Rush depois com uma chance baixa e acertar. Mas vamos tentar levar essa batalha aqui. Ó, AK Headshot. Beleza. Essas AKs também valem 70 pila. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, WP menor lá na direita. Calma que a gente vai dropar coisa melhor ainda. Desolate Space. Nossa, de golzinha lá machucou. Mais quatro caixas. Aqui a gente precisa de um item de mais de 100 pila, galera. Essa casinha aí vale só isso, mano. Aí eu me lasquei. Opa, Headshot. Aí eu me lasquei. Bom, perdemos batalha com a caixa de 38 e também batalha com a caixa de 87. Será que se eu juntar as duas caixas, eu consigo ganhar uma batalha, velho? Ó, eu vou deixar o Underdog ligado nessa daqui. Vamos torcer pra não dropar nada, velho. É mais fácil não dropar nada do que dropar uma coisa boa. Vamos que vamos, velho. Ó, primeiro as caixas de 30 pila. Depois a gente vai abrir as caixas de 80. Torcer pros bots droparem coisa muito boa ali nas últimas caixas, mano. Na moral, tem que acontecer isso. E a gente pega um monte de skin pra fazer uns upgrades aí arriscados. Beleza, fechou. Primeira caixa aqui. A gente fez um bom trabalho. Não conseguiu ficar muito ruim, não, mano. Beleza, agora as últimas da caixa mais cara. Começamos um pouquinho pior do que os bots. Hum, quanto vale essa casinha? Beleza, tá bem desgastada. Na verdade, tá aberto os cartões. Melhor ainda. Ah, e não sei se eu ganhei. Ganhei por pouco. Nossa, foi por muito pouco. Beleza, vamos usar esses skins aqui pra fazer upgrade. Vamos lá, velho. Eu vou começar com as mais baratas aqui de uma vez todas. Deixa eu ver quantos por cento isso vai me dar no Sugar Rush Factor New. 18%. Quer saber? Eu quero acertar 10%. Eu acho que eu consigo, velho. Se for fácil, eu não quero, não. Bora, 10%. 10%, 10%, 10%, 10%. É duro. Eu acredito. Eu acredito no 10%. Eu acho que vai precisar de uns 20, pelo menos, quando for lá naquela parte lá, mano. Ó, já gastei tipo 20%. Eu não posso gastar mais do que 100%, que daí eu tô no prejuízo. Essa é a parada, tá ligado? 20% certinho eu quero, mano. Nem a mais, nem a menos. Pronto. 20,40%. Tá aqui a nossa nova Galil Sugar Rush. Vem pra mim, mano. Infector New. Tá na tela. A força tá boa. Faltou força, caralho. Que saco. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer umas batalhas aqui. Com essa caixinha de 38. Quero pegar mais umas skins baratas pra fazer uns upgrade arriscados. Bora lá, bora lá. Ganhar essa batalha aqui, usar essas skins pra fazer um upgrade, ganhar a Galil e abrir uma caixinha da mais cara lá pra comemorar. Vamos que vamos. Modo clássico. Dropar uns itens um pouco mais caros aí do que o do bot. A gente já vence aqui. Tá tudo certo. Vixi. Que isso, bot? Que isso, bot? Mais quatro caixas, mano. Nossa, velho. Que horroroso que tá isso aqui, na moral. Ah! Uau! Uau! Que isso, velho? Caixinha muito boa. E levando a batalha. Que beleza. Pô, um monte de skin pra fazer upgrade aqui. Pô, vamos lá, mano. Não posso decepcionar. Eu quero acertar uns 5%, então. Já que o 10% não foi, velho. Vamos acertar uns 5%. 5%, 5%. Meu Deus! Se tivesse 10%, eu acertava, cara. Pra que que eu fui tentar só 5? Pra quê, velho? Pra quê? Eu ia ter tentado 10, pô. 24%. Pra acertar, mano. Pra acertar, pra acertar, pra acertar. Acertei. Eu não tô acertando nisso, velho. Eu não tô acertando, mano. Skin de 300 pila tá me dando esse trabalho pra conseguir, velho. Não, quer saber? Eu vou tentar só de 5% agora. Só 5%. Até conseguir uma de 5%. Eu vou tentar só 5%. Não vou aumentar. Não pode ser tão difícil de acertar um upgrade desse. Na moral, velho. Na moral, velho. Vai, mano. Vai, vai. Pra acabar logo com isso. Vai. Para, 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 para. Na moral, gastei todas as minhas esperanças aqui, velho. Não é possível. Eu tô muito ruim de upgrade hoje, mano. Olha isso, velho. Não é possível, cara. Eu não acerto um upgrade, velho. Vai. 6.58 lá em cima. Para o fora. Só para fora. Só para fora. Pior que eu ganho umas batalhas. Eu tenho muita skin ainda pra usar, né, mano? Mas, assim, eu queria acertar um upgrade difícil, cara. Não é possível que não acerta, mano. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Eu vou trocar o jeito que mexe aqui. Vou trocar o jeito que mexe. Eu tô achando que é a skin, mano. Eu juro que eu acho que é a skin, velho. Eu vou colocar outra skin aqui, velho. Eu vou colocar outra skin, mano. Outra skin vai dar certo. Quer ver? 12%. Vai dar certo. Não, não é a skin, não. Não é a skin, não. É a sorte mesmo. Vai, mano. Vai. Chega. Chega de errar. Chega de errar o upgrade. Galera, eu juro que esse é o upgrade mais difícil de acertar que existe na face da terra, velho. Olha isso, mano. Olha isso. Vamos fazer o seguinte. Se eu errar esse, eu vou fazer umas batalhas, mano. Não, não é possível. Não dá. 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 No upgrade, talvez eu tinha ganhado nas batalhas. Impossível compreender. É impossível entender o upgrade, cara. Quase impossível de entender. Tem que ser chance alta pra ganhar, tá ligado? Não dá pra acertar de 5, 10, 15, 20%. Tem que ser de 50% no mínimo, velho. Eu tô achando que é isso, tá ligado? Nossa, tá bugado. Como assim? Essa MP5 custa 1.700 reais. Só pode estar bugado isso? Gente, como é que custa tudo isso? Rapaz, não entendi o drop ali do bot, velho. Vamos tentar dropar uma coisa boa nessa caixa, vai. Pelo amor de Deus. O bot me engoliu. Beleza. Beleza. Temo calvo ali mais que a Deagle. Nossa. CM4 dele. Forte. Boa. Beleza, vencemos. Beleza, beleza. Aí sim. Minha sorte tá nas batalhas. Essa é a verdade. A verdade é que eu vou recuperar tudo que eu perdi nesses upgrades, mano. Se liga só. Essa caixa é boa. Eu botei no modo underdog. Depois do bot ter dropado aquela MP5 de mil reais, eu acho que vai ser nesse rumo aqui à vitória, meu amigo. E essa caixa não é tão barata. Custa 200 pilha. Então tem que vir uns drops bons. Boa. Uma faquinha, velho. Você tá doido. Boa. Botei o underdog. Tá tudo sob controle. Pra ter emoção aqui, o modo underdog. Nossa, velho. Player 2 de 500 reais. Meu amigo, diga o Prince Finn. O bot da direita tem que dropar uma faca. Senão ele vai acabar levando. Vamos, velho. Bot Jabuti. Dropa uma faquinha aí. Na moral, velho. O bot tá com 579. Eu tô com 1.100. E o bot do meio com 3.900. Que dropou outra Azimov. Meu Deus. O bot não para, velho. Vulcan na direita. Mas eu dropei uma Azimov. Meu amigo, por que eu dropei essa Azimov? Não tamo ganhando. Não tamo ganhando, velho. Nossa, não acredito nisso. Não acredito que não levamos essa 8k. Bom, já que não pegamos o Sugar Rush. Na moral, eu vou testar 50% de chance nesse upgrade. Eu acho que é só assim que dá pra vencer, velho. Tá na tela. 50% é o segredo ou não é? 50% é o segredo, cara. 50% dá certo. Na moral, eu vou testar essa caixinha aqui de novo, mano. Eu confio em mim pra ganhar no modo clássico. Dropar uma parada insana aqui. Dropar uma faca e acabar com essa batalha, velho. 7 caixas pra fazer isso. Começamos aí mal. Bora, segunda. Dá pra dropar uma faca em 7 caixas, mano? Tenho certeza. A última batalha veio faca, tipo assim, na terceira. Quarta. Malpras Azimov aqui já no meio. Fio de Tested ainda. Melhor possível, velho. Vamos. Veio só uma Empres aqui até agora pra mim. Nossa, passou um M9, velho. Se tivesse Underdog, eu tava vencendo. Calma. Tem mais uma caixa ainda, velho. Bora. Modo errado. O negócio realmente é o modo Underdog. Vou fazer mais uma batalha insana aqui. As caixinhas de R$80,00 e depois as caixinhas de R$200,00. Vamos ver, velho. Vamos ver se dá certo. Nossa, já veio um M4 Print String ali na direita. Forte. Meu amigo. Outra M4 Print String, velho. Tô ganhando, mano. Tô ganhando. Boa. Caixa de R$200,00. Beleza. Só uma Empress. Última caixa. Levamos. Boa batalha, meu amigo. R$4.000, beleza. Beleza. Vai pra fazer as pazes com esse upgrade. Eu vou acertar um upgrade de 25%. Tá na tela. 3, 2, 1. Sugar Rush. Cara, eu não consigo pegar esse skin, velho. Não consigo pegar esse skin, mano. Bom, na próxima eu tento pegar uma Sugar Rush. Na moral, que eu tenho essas duas skinzinhas aqui, mas eu quero tentar transformar elas em uma faca, velho. Deixa eu ver aqui, mano. Eu acho que os 50%, geralmente, ele dá bom. Vamos acreditar. Bora, bora. Dopplerzinha, 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 Dopplerzinha. Ok. Não pegamos o Sugar Rush, mas estamos saindo desse vídeo aqui com 3 facas Dopplerz. Eu vou sortear pra vocês, tá? Só preciso pegar mais facas pra poder criar depois outro sorteio. Vou rolar vários sorteios aqui ao mesmo tempo. Mas vamos já criar esse sorteio aqui e deixar essas 3 Dopplerz pra vocês que acompanham os vídeos aqui do canal. E, ó, galera, eu vou pegar mais facas Dopplerz também pra continuar fazendo mais sorteios pra vocês. No próximo vídeo a gente vai fazer uns upgrades, tá? Mas já tá solto aqui o sorteio, link na descrição. Esse aqui você já pode entrar e participar. E aí no próximo, se vocês já tiverem depositado um mínimo de 10 reais aí com código login, vocês não vão precisar fazer nada. Vocês só participem aí. Assim que sair esse outro sorteio, vocês vão ficar sabendo. É só acompanhar os vídeos de abertura de caixa aqui no Keydrop. Geralmente eu solto uns 2, no máximo 3 vídeos aqui no Keydrop por semana. Então fica atento nesses vídeos aí que eu vou soltando mais sorteios pra vocês. E vocês vão participando, beleza? Bom, essas facas Dopplerz no CS2, elas tão lindas, né? Tão sensacionais, cara. Pra mim, assim, todas as fezes, os fezes 1, 2, 3 e 4, ficaram muito boas no CS2. Fantástico que a Valve acabou fazendo, né? E, bom, a Galil que eu ia pegar pra combinar com a minha luva, não deu bom, né, velho? Não deu bom nenhum upgrade, fiquei meio bolado. Mas acontece, vamos no próximo vídeo tentar pegar essa Sugar Rush. Talvez eu até comprei ela até lá, mano. E é isso, galera. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou! Falou!